Olá, meus queridos povos, o livro de Deus. Boa tarde, meus irmãos da paz do Senhor. Eu me chamo Douglas, moro no Rio de Janeiro, tenho 37 anos. Tô aqui pedindo, implorando socorro pela minha alma e pela minha vida. Peço aos irmãos que me ajudem em oração, peço aos irmãos que me ajudem a tirar isso daqui que eu botei e hoje eu me arrependo em Cristo Jesus. E eu quero me tornar um novo homem. Então, com a ajuda de vocês, eu creio que eu terei essa salvação, essa libertação. Por favor, meus irmãos, me ajudem. Me ajuda a ter essa libertação. Eu tô sozinho na batalha, entendeu? Eu tô passando por muitas coisas. Sozinho, lutas. E assim, já saí do grupo, voltei. Mas voltei com determinação. Porque é com Cristo que eu quero viver. É com Cristo que eu quero adorar. É com Cristo que eu quero continuar a viver. E quero mudança. Isso daqui só foi uma imagem que o diabo colocou na minha vida. E, tá vendo? E eu não quero mais isso pra mim, gente. Então eu, Douglas, do Rio de Janeiro. Tô 37 anos de idade. Jurei travesti com 16 anos. Tô pedindo, tô implorando. Por favor, me ajuda. Me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir. Já morei na rua. E trabalhei em prostituição. Pra comer um prato de comida. Hoje eu tô sofrendo espiritualmente. Fui pai de santo. Já fui traficante. Já fui preso. E hoje, pelo nome e a honra e a glória de Deus. Deus não deixou o diabo selar minha vida. Então, eu tô pedindo a vocês. Por favor, me ajuda. Me ajuda, de coração. E se eu errar, me cobra. Mas me cobra o carinho. Diga assim, Douglas, tu tá errando nisso. Eu vou me consertar. Então, eu peço muito a vocês. Pastor Flávio Amaral, por favor, me ajuda. Eu preciso recharar o meu antigo eu. Eu quero renunciar a minha carne. Quero voltar a ser o que eu era antes. Meu antigo, Douglas. Aquele que nasceu. E o diabo tirou e transformou isso que eu sou hoje. Então, eu peço a vocês, por favor, me ajuda. Me ajuda, eu preciso, eu quero. Ajuda vocês. Eita, a glória de Deus.